Mensagem de fim de semana O autor é o Rabino Abraã Isaaca Coincuque Os homens justos Mas aumentam a luz Eles não se queixam do mal Mas aumentam a justiça Eles não se queixam de heresia Mas aumentam a fé Eles não se queixam de ignorância Mas aumentam a sabedoria Legenda Adriana Zanotto